É isso aí gente, domingão, indo pra praia, mas não é pra pegar sol, tô indo pra praia pra bater uma manopla, fazer um treino. O treino vai ser literalmente na praia, no finalzinho da praia aqui do Recreio, tem um espaço bem legal pra poder treinar. Pra dar uma movimentada, fazer um treino específico de velocidade lá, e depois tô liberado pra descansar. Sabe qual é a parte boa de treinar na praia? A praia, gostoso pra caramba, motivador pra ficar o dia inteiro. Essa é a praia da Macumba, não é porque fazem Macumba, é porque o nome é esse, não sei porque o nome é esse, não sei se é porque fazem Macumba ou não. Hoje é todos esses episódios do blog, e eu nunca passei por aqui né, pra mostrar pra vocês como é lindo. Mas é maravilhoso, é uma benção poder morar aqui pertinho. Tô chegando no meu destino, perto daquelas montas. Tô chegando no meu destino, perto daquelas montas. Tô chegando no meu destino, perto daquelas montas. A parte principal do treino acabou, agora nós vamos fazer mais um educativo aqui. Vou apanhar de sarrafo, Leli. ai caramba mas aquilo ali é bom pra pegar agilidade reflexo, vai ser bom é isso ai, deixa eu trabalhar mais um pouco aqui, daqui a pouco vocês vão ver a praia e essa bela é o de puta é isso ai, de vocês é de se falar direcção, não, de alecção não, assim, de se eu não eu estou fazendo o direto e eu sei amar nesse valeu, foi, medo e bravo eu não li, eu vou apetir eu, medo e bravo eu sou medo e bravo eu sou certo, vem vamos, dois, vamos três, vamos, quatro, cinco seis, sete Oito, nove, dez, só esquiva, vem. Vão. Você é louco, você tava lá de novo. Entrando, entrando. Não quero te avisar. Pegou a mão em baixo, é bem que a perna, tá? Três, vamo. Quatro, vamo, vamo, vamo. Cinco. Agora eu dou de verdade. Pode se crer. Treino bom demais. Começo, na explosão. Treino curto e intenso pra caramba, né? É isso. Obrigado, cara. Tamo junto. Possa. Amanhã, então, às nove. Tô em casa já novamente. Mas eu vou voltar pra praia agora. Vou pegar a família. Vamo passear de bicicleta. Tô em machucar o dia pra cá. Tô em casa já novamente. Tô em casa. Tô em casa. Tô em casa. O que tem aí, filha? O quê? O que tem aí? Voi. Pausse. Vui. Eu vou encer. A mão de pausse. Uuuuh! Veja! Viva! O que é isso? Boa noite, Caio. Domingão toque, né amor? Filha, você gostou do nosso domingo? Qual? O de hoje? O nosso passeio? Sim Nosso almoço? Sim É isso, galera